O Buster Cow é uma força da marinha, composta por 10 navios e 5 almirantes capazes de dizimar ou destruir toda uma ilha. Mas se eu te disser que, em contraponto a isso, existem personagens no mundo de One Piece que sozinhos, eles conseguem ter o mesmo resultado e também conseguem destruir uma ilha. É sobre esses personagens e os seus poderes que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns personagens ou vários personagens que conseguem destruir toda uma ilha. Não só destruir ela em si, como partir ao meio, que também conta se ele desse mais ataques ele destruiria a ilha, torná-la inabitável e realmente destruir propriamente dito. Acabar com toda uma ilha ou até fazê-la se apagar do mapa. Nós vamos ver todos esses personagens nesse vídeo aqui, mas antes eu queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal. Se ainda não tiver assistido, calma, assiste esse até o final que lá eu te relembro. Aproveita também pra já deixar aquele likezão e se ainda não for inscrito, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra começar, não poderia ser outra, senão a Gura Gura no Mi, uma Akuma no Mi que é dita ser capaz de destruir o mundo inteiro. Se essa Akuma no Mi é capaz de destruir o mundo inteiro, o que ela não vai fazer com uma ilha? E foi exatamente isso que o Barba Branca fez durante a Guerra de Marineford. Ele quase destrói a ilha inúmeras vezes. O primeiro momento que a gente pode comentar sobre isso é ele conjurando dois tsunamis que afundariam toda a ilha se não fosse impedido pelo Al-Kij. Esse aí já seria um primeiro momento onde ele quase destruiu a ilha. Um segundo, ou vários dos segundos que a gente pode contar, é ele lançando terremotos dentro de Marineford e rachando toda a ilha em diversos pontos, ou em diversos momentos. Isso aí acabou com a base da marinha, que não existe mais, teve que ser realocada. Isso aí foi culpa do Barba Branca. Mas também existiu um momento onde ele quase vira a ilha. Ele quase vira a ilha do avesso com seus poderes. Ele lançou um terremoto, eu não sei se foi bem ele ou se foi o Tid, mas foi a Gura Gura no Mi que fez isso. Lançou um ataque que a ilha quase vira do avesso, e isso aí também seria destruir a ilha. Então só pra começar essa lista, nós temos o poder mais apelão do mundo de One Piece, ou mais destrutivo do mundo de One Piece. Parece que se é capaz de destruir o mundo, o que é que não faz com uma ilha? Outro poder que também é capaz de fazer isso é a Matumatonomia, que dá ao seu usuário a capacidade de marcar uma pessoa, e lançar objetos que vão ser direcionados a essa pessoa, não importando pra onde ela vá, ou em que local ela esteja. Qualquer coisa que ele lançar ou tocar, vai ser direcionado a essa pessoa até atingi-la ou até ser interrompida. O interessante desse poder é que não importa o que ele tocar e lançar no seu alvo, essa coisa vai ser direcionada até ele, até atingi-lo ou ser interrompida como eu falei. Numa dessa, ele acabou fazendo com que a Arca Noa fosse direcionada a Shirahoshi. Em um momento onde ela ficou acima da Ilha dos Tritões, a Arca Maxim poderia cair, ou iria cair, em cima de toda a ilha sendo destruída, ou destruindo a ilha por completo, matando todo mundo ali presente. Então, dependendo de como se usa esse poder, dá sim pra destruir uma ilha. Ele foi utilizado da maneira com que a Arca Maxim ficou em cima da Ilha dos Tritões, Quando o poder foi desfeito, com o Cracker sendo quase morto, essa Arca cairia em cima da ilha e também a destruiria. Então, esse é um poder que entra aqui também. Outro dos poderes ou personagens que entram nessa lista aqui é o Sheik, com o poder de levitar as coisas tocando nelas. Esse poder aí é tão absurdo e sem limites que ele consegue fazer um arquipélago de ilhas no céu. Ele consegue levitar todas as ilhas e mantê-las no céu por tanto de tempo que ele quiser. E também pode fazê-las voltar ao normal quando ele quiser também. Mas ele tem que manter sua consciência pra isso, porque a partir do momento que ele perde a sua consciência, o poder é desfeito e toda aquela ilha vai cair. E se ela cair, da altura em que ela tá, vai ser destruída. Então, esse aqui também é um poder que pode ser considerado como um destruidor de ilhas. Ele pode levitar a ilha, fazer com que ela caia, e aí vai ser toda destruída. A gente não sabe os limites de levitação do Sheik. Mas se ele pode levitar várias ilhas ao mesmo tempo e torná-las um arquipélago, pode levitar qualquer ilha, não importa o tamanho dela. Ainda nessa pegada de levitação, nós podemos contar a Akuma no Mi do Kaido, a Uo Uo no Mi modelo Seiryu, que dá pra ele a capacidade de criar nuvens flamejantes, que são capazes de levitar uma ilha também. Então, se o Kaido quiser, ele pode levitar uma ilha e fazer a mesma coisa que o Sheik também faz. Ele pode levitá-la e fazê-la cair pra ser destruída. A gente também não sabe os limites que as suas nuvens flamejantes podem aguentar, o limite de peso que as suas nuvens podem aguentar. Mas aguentar um Onigashima, ele consegue levitar a ilha enquanto luta contra diversos personagens. Então, a gente consegue imaginar que, por ser o Kaido e a criatura mais forte do mundo de One Piece, qualquer ilha também possa ser levantada por ele, se ele quiser. Mas se você não estiver satisfeito com isso, o Kaido também mostrou poderes que podem destruir uma ilha. O seu Borobreth já foi capaz de atravessar toda a Onigashima de cima a baixo, e se ele lançasse um ataque desse contínuo, ele poderia destruir toda a ilha. Aqui eu vou contar, ou eu vou dizer um spoiler do mangá, e vou deixar um tempinho na tela pra que quem não quiser ver, possa pular só esse momento que também vai ser spoiler. Então, pula pro minuto que tá aparecendo aí na tela. Em um dos momentos dos últimos capítulos de One Piece, o Kaido foi capaz de criar uma chama tão poderosa, que é capaz de derreter as coisas só em estar próximos dele. Ele criou meio que um Susanoo de dragão gigantesco de fogo, que recobre todo o seu corpo. Se a gente imaginar que o Kaido possa se enrolar em toda a Onigashima com esse dragão gigantesco, porque é quase do tamanho de toda a ilha, ele também é capaz de destruí-la ou desintegrá-la só por estar próximo. Então esse aqui também é um poder bem apelão que a gente pode considerar como o de destruir ilhas. O Kaido pode utilizar esses três poderes da maneira como ele quiser pra destruir ilhas, ele só vai precisar escolher. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final, que lá eu te relembro mais uma vez. E aí, se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente pra o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Mais uma é a gaiola do Doflamingo, que ele pode criar a partir da palma da mão ou de um clone dele feito de amaranhados de fios. Essa gaiola aí é como se fosse o último recurso do Doflamingo, ou ataque final, quando ele se sente ameaçado. Ele consegue fazer uma gaiola que envolve toda uma ilha e destroça tudo aquilo que está em sua frente no seu caminho de fechamento ou no seu percurso até que essa técnica seja desfeita. O Doflamingo utilizou ela uma vez pra capturar o Peopenomi e o Lau e também foi utilizado lá em Dresrosa, tendo como resultado que toda a área que foi afetada por essa gaiola foi dizimada, não sobrou exatamente ou absolutamente nada, até o momento que ela foi desfeita, sendo impedida só pelo Kairoseki, pela barreira do Bartolomeu e pelo haki do armamento, que conseguiram impedir com que ela se fechasse por completo, não que ela fosse destruída ou qualquer outra coisa do tipo, ou empurrada de volta. Ela só foi impedida de ser fechada totalmente. Então se a gente for utilizar esse ataque aí dentro de uma ilha por completo, ela é capaz de dizimar ou destruir toda uma ilha fatiando ela, porque as únicas coisas que impediram ela foram a barreira do Bartolomeu, o Kairoseki e o haki do armamento. Então, se não tiver isso dentro de uma ilha, essa ilha vai ser dizimada por esse ataque. Mas dois poderes que eu posso contar como um tópico só foram o gelo e o magma do Akainu lá em Punk Hazard. Eles não conseguiram destruir a ilha em si, mas conseguiram torná-la inabitável, inabitável para pessoas normais. Metade da ilha se transformou em gelo e começou a cair neve, e na outra metade criou-se lava e também vulcões, que acabaram mudando toda a paisagem daquele local. Então destruir uma ilha não significa só destruí-la fisicamente, mas também torná-la inabitável. Então esses dois poderes, que a gente até imagina que pode serem os seus despertares, acabaram mudando o clima de toda essa ilha, metade gelo, metade magma. E isso aí também pode ser considerado como um poder capaz de destruir uma ilha. Quando Moria descobriu que Luffy ganhou um boost de poder absurdo colocando só 100 sombras dentro do seu corpo, ele decidiu fazer isso ele próprio, colocando mil sombras dentro do seu corpo. Com isso ele ganhou um poder absurdo, um poder extremo, capaz até de partir uma ilha ao meio só com um soco, e foi exatamente isso que ele fez. Se ele desse mais outros dois ou três socos, eu acho que não sobraria ilha. Até porque Thriller Bark é uma ilha-navil, um navio-ilha, e ele acabou partindo esse navio-ilha ao meio só com um soco. Imagina só o que ele não faria dando dois ou mais dentro daquela ilha, não sobraria nada. Mas um dos poderes que conseguem destruir uma ilha, ou desimar uma ilha, ou fazer com que essa ilha suma do mapa, é o Raigo do Enel. Um poder que ele só tem acesso quando ele junta o seu poder de eletricidade com os poderes da Arca Maxin, que conseguem amplificar o seu poder. Na verdade, a verdade é essa. A Arca Maxin cria nuvens carregadas que conseguem amplificar o poder do Enel, e são controladas pelo seu poder também. Em uma dessas, ele consegue condensar inúmeras nuvens carregadas em uma bola gigantesca de eletricidade, dita pela Nami ser ali ou ter um potencial absurdo. Em suas palavras, ela diz, Há uma corrente de vento em um potencial eletricamente absurdo, com nuvens fortes o suficiente dentro daquela bola. Então é basicamente uma bola de raios condensados com um poder absurdo capaz de dizimar uma ilha, ou de fazer com que ela seja apagada. E exatamente esse é o poder do Raigo. Quando lançado em uma ilha, é capaz de se desfazer em raios e destruir tudo aquilo em sua frente. Isso aí é o poder desse ataque. Mais uma escuridão do Titch, ou seu buraco negro, que é capaz de engolir tudo em sua frente à medida que ele queira, tanto objetos quanto pessoas. Ele já deu uma demonstração desse poder engolindo toda uma cidade, e expelindo só os destroços dela. Esse poder aí já foi dito, ou já foi se questionado, ou até já foi teorizado, que é o poder responsável por fazer God Valley desaparecer do mapa. Muita gente teoriza que o Shebek era o antigo usuário da Yami Yami no Mi, e na batalha lá em God Valley, ele acabou engolindo toda a ilha com ele próprio dentro desse poder. Se isso realmente for verdade, esse buraco negro do Titch é capaz de envolver e engolir toda uma ilha, fazendo ela sumir do mapa, e quando ele expelir, só vai expelir os destroços. Esse poder aí é bem apelão, ou um dos mais apelões do mundo de One Piece, quando a questão é destruir uma ilha, sem contar que ela pode retirar poderes de outras pessoas, e tornar seus poderes inválidos. Então esse poder aqui entra nessa lista também. Pra fechar essa lista, eu vou ter que falar do Luffy, mas pra falar dele, eu vou ter que dar spoiler do mangá. E se você não quiser pegar spoiler, eu recomendo assistir os últimos vídeos aqui do canal. Vá lá, deixa o like e se inscreva no canal também. Agora, pra você que ficou, o Luffy teve ou criou um ataque capaz de destruir uma ilha. O seu punho agora pode ser enchido ou inflado de uma forma, a tomar o tamanho de uma ilha. Esse aí foi o poder que o Luffy adquiriu no Gear 5, onde eu acredito que no Gear 5 ele tem o controle de todos os seus outros gears de maneira natural. Então nesse ataque, ele tá utilizando o Gear 2nd, o Gear 3rd e o Gear 4th de maneira natural. Tudo isso em um punho gigantesco, imbuído com rápido armamento. Então esse ataque aí é capaz de destruir uma ilha só com um soco do Luffy. Imagina se ele puder fazer com outro braço. Imagina aí se ele puder fazer isso de maneira consecutiva pra atacar o seu inimigo. O quão absurdo isso não é. E também é capaz de destruir uma ilha. Eu já fiz vários vídeos sobre o Luffy estar no Gear 5 e como funcionam os seus poderes. Também em todos os seus gears e se ele vai ter um último gear depois do Gear 5. Eu vou deixar tudo na tela final e você pode assistir. Mas tenha certeza que esse ataque do Luffy aqui é capaz de destruir uma ilha. Se ele quiser, ele pode fazer. Rapidinho interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, pra dizer que a loja de figures do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figures do exterior pra o Brasil com prete grátis. E são estátuas que nem aquelas ali que estão aparecendo no cenário do canal. Ou então que nem esse Luffy aqui. Estátuas mais ou menos desse tamanho que você pode colocar em prateleiras pra decoração ou pra que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E pras 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de 10 reais. Você utiliza lá o Hope 10. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja. Tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figures são originais. São figures, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu trouxe aqui 10 personagens, ou 10 poderes, ou 10 habilidades que podem destruir uma ilha. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que existem outros poderes que também conseguem fazer isso? Ou alguns dos que eu citei não conseguem? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Inclusive sobre os poderes do Luffy. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!